Um projeto como o Arquifuturo é fundamental para a gente elevar o nível de discussão sobre arquitetura no Brasil. Eu acho que durante muito tempo a arquitetura não foi discutida como esse projeto do Arquifuturo quer fazer, principalmente com relação a estudantes e a novos profissionais. Eu sou um apaixonado por arquitetura há muito tempo, sou um design gráfico, diretor de criação da TUDO, mas tenho a arquitetura na minha alma, porque sou realmente um aficionado. Então estou bastante confortável que essa discussão que vai existir com o Arquifuturo vai fazer com que a discussão sobre arquitetura social, não arquitetura privada, mas arquitetura onde as pessoas tenham acesso, como museus, galerias, enfim, possa ser amplamente discutida, principalmente que nós estamos chegando agora perto de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo. Então, finalmente, eu acho que é um grande acontecimento e estou ansioso e espero que as pessoas também recebam o Herzog de Meron nesse contexto, isto é, questionar e mais do que nunca discutir a amplitude dessa arquitetura para o Brasil de hoje. Elendente A Inno Olimpíada 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 Obrigado.